E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius e no Cetro Responde de hoje eu vou tirar dúvidas que vocês nos enviaram sobre as nossas seladoras manuais PFS. Vamos lá? A nossa primeira pergunta é da Luana de Gramado, Rio Grande do Sul. Tem uma produção caseira de chocolate e preciso selar essas barras com embalagens metalizadas. Essas seladoras são capazes de suprir a minha necessidade? As seladoras PFS fazem a selagem em embalagens metalizadas e outros tipos de materiais e espessuras. Para cada um deles você precisa fazer o ajuste de temperatura no potenciômetro. São oito níveis de temperatura que você pode escolher. É simples e rápido. E a próxima pergunta é do Ademir de Campos do Jordão, São Paulo. Vendo o pacote de Pururuca e ele tem 25 cm de largura e 35 cm de comprimento, qual seladora é a mais indicada? Nós temos quatro modelos disponíveis. A PFS 100, PFS 200, PFS 300 e a PFS 400. Considerando que a sua embalagem tem 25 cm, para o seu caso é indicada a PFS 300, ou seja, 30 cm de barra de selagem. Essa pergunta que enviou foi o Carlos, de Florianópolis, Santa Catarina. Eu vendo chup-chup e preciso aumentar a minha produção e dar um acabamento melhor. A PFS pode selar esse tipo de produto? Carlos, qualquer um dos nossos quatro modelos vai atender a sua produção. Devido a alta procura dos nossos clientes para esse tipo de produto, a Cetra desenvolveu um suporte para que você não derrame seu produto assim desperdiçando seu chup-chup, geladinho, chicolé, din-din. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que a gente fez especialmente para esse suporte. É só você entrar lá, vai ter o link para você poder comprar também. O Gabriel de São Carlos, São Paulo, nos mandou assim. Bom dia, tem uma padaria onde vende biscoito de polvilho e sequilhos. A espessura das embalagens varia de produto para produto. É possível selar minhas embalagens mesmo com essas variações? Gabriel, é possível sim. Como eu mencionei lá na primeira pergunta, você só precisa selecionar o nível de temperatura lá no potenciômetro. Olha como é fácil. Para fazer o teste, nós vamos utilizar duas embalagens. Uma com 12 micras e outra com 18 micras. Só para lembrar, a micragem é o que define a espessura da embalagem. Para selar a embalagem de amendoim, eu vou selecionar o terceiro nível de temperatura. Ajustar a temperatura, é só colocar a embalagem na máquina, baixar a barra de selagem e assim que o LED se apagar, você pode retirar, que a selagem já vai estar pronta. Olha só. Agora, na embalagem da pururuca, como ela tem a micragem maior, a gente vai utilizar aqui no quinto nível de temperatura. Aí é só baixar a barra de selagem, apagou o LED novamente, a embalagem está pronta. Simples e fácil. A Luana, de Porto Nacional, Tocantins, nos perguntou assim, estou começando a fazer doces caseiros, paçoca e doce de leite. A PFS 300 atenderia perfeitamente minha produção. Onde posso comprar aqui no estado de Tocantins e qual o tempo de garantia desse modelo? Você pode comprar pelo nosso site e receber na sua casa em qualquer lugar do Brasil, sem nenhuma preocupação. E o tempo de garantia desses modelos, Luana, são de 6 meses. A última pergunta de hoje é do Ivan, de Boa Vista ao Roraima. Sou de Boa Vista e preciso selar embalagens de peças automotivas e parafusos. As seladoras podem fazer o processo em produtos como esses? As seladoras podem sim fazer esse processo. Como você pode ver nas imagens aí que a gente fez os testes, a PFS vai te atender perfeitamente. Você só precisa escolher qual o modelo que vai te atender melhor de acordo com a largura das embalagens. Lembrando que lá no nosso site, você consegue comprar diversos tamanhos de embalagem para poder usar com as PFS. Ficou com alguma dúvida ou tem sugestão de vídeo? É só deixar aqui no comentário. Um abraço e até a próxima!